E hoje tá friozinho, tá um tempo esquisitinho, né? Mas eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. Tenho aprendido muito nesses dias todos, na minha vida toda, principalmente de um ano pra cá. E um conselho que eu tenho pra dar pra vocês, não fiquem tristes com as pessoas que não te dão importância, porque a única pessoa que tem que te dar importância é você mesmo. Nós temos que saber quem nós somos, o que nós queremos e nos valorizamos. Eu tenho aprendido muito com estoicismo. E quando você se sente rejeitado, o que você tem que fazer? Focar em você, fazer as coisas pra você. Buscar a sua realização. Porque quando você faz isso, o financeiro flui. As coisas acontecem. Do nada, muitas possibilidades acabam vindo pra você. Então, deixa de lado as pessoas que você tinha muita consideração. E, de repente, você não sabe o porquê, mudou. Não vale a pena. Foca em você. As nossas realizações são muito mais importantes. Então, presta atenção. Porque, às vezes, a gente tá... As pessoas que passam na nossa vida, elas vêm para nos ensinar. Ensinar o quê? A nós termos mais valor por quem nós somos e pelo que nós queremos fazer. Ok? E eu quero falar também pra vocês o workshop que eu e a Priscila vamos fazer no próximo dia 22. Que é... Nós vamos... É desenvolvendo a tua intuição. A tua intuição. Desenvolvendo a intuição. Através de várias técnicas práticas. Oi, Vanessa! E aí, nesse workshop, dia 22, às 20 horas, nós estaremos desenvolvendo, fazendo algumas práticas com vocês. De... De desenvolvimento da sua intuição. Nessas... Vai sendo uma sala fechada. Máximo 10 pessoas. E... Você vai ter de bônus. Uma frequência específica pra você. E um e-book. Onde nós vamos... Vamos passar pra vocês algumas visualizações. Algumas receitinhas de equilíbrio, de harmonização. Tanto em... Nosso interior. Da nossa... Opa, gente! Deixa eu desligar o... Da nossa casa também. Então, eu conto... Ah, o valor! Tá, o valor. O valor é 97 reais para participar deste workshop. Ok? Me pede o link. Aqui eu vou deixar descrito na descrição algumas as informações deste workshop. E vale a pena pra gente desenvolver, confiar mais em quem nós somos. Gente, chega de ficar focando só no outro. Se você não se ama, não faz as coisas pra vocês. Quem é que vai fazer? O outro? Só se tiver uma maravilhosa sintonia com você. Se não, não. E a gente percebe como os outros estão. Então, vem desenvolver a intenção pra você sentir, mesmo a distância, como a pessoa está. E aí você vai agir de acordo com o que você quer pra sua vida. Ok? Muito bem. É, eu te vejo... Ah! Amanhã temos live no canal Cósmico. Eu e a Priscila, nós vamos ensinar vocês a como fazer as perguntas. Como se faz pergunta, gente? A maioria das pessoas não sabem fazer perguntas nas consultas. Isso dificulta muito. Então, numa pergunta vem três, quatro perguntas junto. E quanto mais claras e objetivas as perguntas, melhor são as respostas. Então, gente, vem na nossa live amanhã às 20 horas no canal Cósmico. No sábado eu faço a carta-terapia no canal da Slauca e eu também faço domingo. Temos uma palestra também, uma live no canal Cósmico. Às... Deixa eu ver, domingo? Às 20 horas. Canal Cósmico. Então, vem. Eu vou estar postando os banners aqui. Vem participar, vem cada vez mais. Ah, lembrando que se você faz a inscrição no canal Cósmico, www.canalcosmico.com.br, você ganha R$10,00 de crédito. Aí você faz três perguntas. E lá, você paga R$1,00 por minuto. Por enquanto, hein? Vai acabar a oferta. Vai acabar a promoção e essa oferta. Então, R$1,00 por minuto. Então, você compra 10 minutos, 10. Dá pra você falar muito, tanto por chat, como por vídeo. Ok? Então, vamos lá, gente. Vai se inscrever lá no canal Cósmico, www.canalcosmico.com.br e ganhando suas perguntas. R$10,00 de crédito. Você consegue muitas respostas. Ok? Gratidão e até mais. R$10,00 de crédito. 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 Obrigado.